A gente fala de sunga para a piscina e para a praia, não é Sinésio? Verdade! Aliás, nós estamos praticamente na primavera-verão, com esse verãozão aí, e o homem tem que entrar na piscina e ir para a praia de sunga. É, sem a sunga não dá, né? Você não entendeu, Sinésio? Não podemos extrapolar, entendeu? Diversas cores, diversos tamanhos? Todos os tamanhos, que é PNG e até extra G, né? A Dominique está sendo nossa convidada hoje no programa. A Dominique é cantora, Dominique? Isso, sou cantora. Tem CD gravado? Tenho, tenho. Você vai ver que ela está no programa, então? Vou, vou sim, está combinado. Mas hoje você vem acompanhando Sinésio Magazine? Isso. E o que você diz de Sinésio Magazine? Sinésio Magazine é uma loja ótima para homens, né? Infelizmente para a gente, Mafalda, nós não somos privilegiadas aí. Mas tem roupas magníficas e fica lá no Calçadão, na Praça Gabriel Martins, na antiga Mésbla. Você sabe, Mafalda, que tem muitas moças que vão ajudar o namorado a comprar uma camisa, um terno, e ela fala, não tem pra, porque a nossa roupa é tão boa, dá vontade de ter uma loja de mulher. É verdade, concordo, é verdade. Bom, os nossos manequins, né? O Luiz Itamar, o Bruno Leandro, o Rodrigo e o Gabriel, eles estão usando a roupa praticamente para o alto verão, que são as bermudas e as camisas polo. Camisas polo que você tem lá das melhores marcas, Sinésio. É, é interessante que a camisa polo, com golinha ou sem, da Pierre Cardin, é feita pela fábrica que fabrica a Lacoste. Não estou falando mal da Lacoste, só que custa um terço, é a mesma. Bom, eu estou no programa há muitos anos, eu não seria nada inteligente se eu fosse comprar a mesma, porque eu deveria por duas vezes mais caro, né? Agora, nós temos as camisas mais clássicas na falda, porque o homem está usando bermuda e camiseta, fazer compro para ir almoçar, então nós temos. Como tem aquela para o jovem, que é cavada, aqueles, bermuda mais exagerada um pouco, né? Mas é mais, é para o homem mesmo. Agora, eu acho que seria bom você frisar, o que você tem lá no Sinésio Magazine? Bem, você falou de, é sunga. Tá, roupa masculina. É, então você vê de meias, meia lupa, uma das melhores meias, talvez até do mundo. Cuecas orba, nós vendemos há quantos anos, cuecas orba, lenços presidente. Se você começar a analisar bem, não tem muita variedade não, viu, Mafalda? Tem para exportação, que é o outro padrão, etc e tal. Mas cuecas orba, meias lupa, lenços presidente, camisetas, assim, Pierre Cardin, fraga, camiseta Fran Luí, que é uma coisa linda. Agora no verão vai usar muito, né? E calças, então, calça social que vai apresentar aí. Nós temos calça social para o prefeitivo. Calças boas, calça que veste bem. Aliás, até eu fico com um pouquinho de raiva, mano. A gente vende para o homem uma calça social dessa, que ele usa há dois, três anos. A 39 reais e 80 centavos, Sinésio? Exatamente. Calça boa, bem feita. Pode, faz favor, dá um pivô aí. É uma roupa clássica, né, Sinésio? Eu vou mostrar um negócio importante. Esse pega ladrão aqui, meu Paulo. Ah, tá. Você põe a documento, a butoa, pode viajar de ônibus, avião, de trem, etc. Se for mandar fazer isso aí, depois da calça pronta, fica um dinheirão. A gente já leva prontinha. A nossa loja tem alfaiate para fazer os acertos. Nenhuma calça vem com a barra pronta. Nós fazemos a barra da calça. Portanto, calça, camisa e gravata é uma roupa clássica para reuniões, para formatura. Se ele quiser numa formatura, se ele quiser numa formatura, ele vai com essa roupa. Ou até numa festa de casamento. Certo. O jovem, às vezes, ele é resistente a usar um interno, às vezes, né? Então, ele usa uma camisa e uma calça, sempre fica bonito. Agora, o executivo, por exemplo, ele usa uma calça social, uma camisa de manga. Cumprida. E ele não precisa, necessariamente, de estar de gravata. Não, não precisa. Mas informal. Mas informal. Mas quando você sai com gravata, Ana Paula, você vai fazer uma visita com uma gravata, o atendimento é outro. Interessante, né? Atendimento é outro. E a calça jeans que você tem lá? As melhores calças jeans do Brasil, pelos menores preços. Por exemplo, essa que o Leandro está usando ali. Ah, é o Bruno. O Bruno é filha de Bruna Solange, viu? Bruno. O Bruno, dá um pivô aí para ver a etiqueta. Essa é da Hungry. Olha que calça boa. Que tem mais baixa, tem mais alta. O cos, etc. O comprimento. Essa aqui do Rodrigo. Dá um pivô, Rodrigo. E a cadão? Olha que calça linda. Pode usar com um blaze, com paletó. E numa festa. Olha aí. E as meninas estão usando também calça pérdica cardan, né? Aliás, não acha nada bonito, viu? As moças usam calça pérdica cardan para numa festa. O homem, tudo bem, porque o homem é bonito. Tanto faz, né? Mas o jovem usar é legal. Né? É, veja que o nosso desfile é aquele desfile de roupa que usa. Não é aquele desfile de roupa que não usa, né? Verdade. A gente assiste o desfile e os meninos apresentam de uma maneira tal que ninguém vai comprar aquela roupa. Já viu? Já viu? É? Já viu? Então a nossa roupa é a roupa que usa. Você tem ternos lá a partir de 129 reais? É bom. Esse aí é para pôr o celular ou não? Aqui. Mostra esse detalhe, por favor. Esse terno aí é para colocar e guardar o celular. Esse terno aqui, nós só não pôr uma etiqueta ou bubose, o que custaria R$ 1.100. Esse é o terno mais caro do Brasil. Nem tanto, menos R$ 300 e pouco. Viu? E aí pode pôr o celular aí. Tem um lugar assim. É, a mercadoria, isso aqui é malha, aliás. É lã fria. Ah, tá. Até o médico, meu. O médico aí está olhando e interessa. Vai lá que nós temos. Você viu? Está pegando o médico. Poxa. Bom, o Luiz Itamar então veste um terno aí classe A. Ô, Dominique, nós estamos vendo aí um outro terno numa outra versão e outra cor. A composição da cor da gravata é para compor com o terno? Não exatamente, Mafalda. Não exatamente. Você pode jogar um tom sobre tom, né? Claro que você não pode estar com uma cor muito diferente da outra, né? Mas vai do gosto da pessoa mesmo. Se ela quiser jogar um tom sobre tom, fica bem legal. Como é o caso dele aqui, né? Está com um tom sobre tom. Está bem legal. Sabe por que a Dominique disse? Ela estudou essa parte. E acontece que o homem não usa só camisa branca ou cinza. Está usando camisa escura, camisa vermelha, camisa amarela. Então a gravata... Preta. Exatamente. Então a gravata fugiu aquele... Combinação, né? Aquele padrão. Onde que é mesmo o Sinérico Vagazinho? Na Praça Gabriel Martins, 47, na antiga mesma. Agora, uma dica que o Sinérico sempre dá nos desfiles é que o último botão do paletó, ele não deve estar abutuado. Exatamente. Já ligaram para mim, eu já dei essa informação. Parece que tem um pastor ali em São Paulo que usa. Parece batendo de pátria. Não pode, tem que botar só os dois. Nunca botar o terceiro botão, é verdade. Quer dizer que, na verdade, é elegante. É necessário. Eu vou a Feijurique, vou a Felic, etc. E tenho essa curiosidade, sabe? De ver, naturalmente, é claro. Vender uma coisa... Aí, está nobre, bonito. Botou os três botões aí para nós ter uma ideia como ficar feito. Ainda mais se ele tivesse barriga, então, pelo amor de Deus. Aí. Não fica bonito. Verdade, verdade. Você tem razão, o Sinérico. Dominique, eu quero que você venha ao programa, faça uma programação lá com a Marise, para você vir cantar, inclusive, o seu CD. Tudo bem, Mafalda. Muito obrigada. Meninos, agora vocês vão saborear um almoço que foi...